É o torneio do Paraíba Alex e Marcos Paulo, Marcos Paulo e Alex Vai para dentro do Yuri Yuri, Raimundo E essa turma, onde é que ele está atuando? Cadê quem está atuando? Estava aqui Márcio Cadê? Raimundo é mais forte que ele É o canal Siluque do Recanto Torneio do Paraíba Paraíba É o Paraíba Que foco Marcos Paulo e Alex, Marcos Paulo e Alex Oh, Marcos Paulo, você errou é, Marcos Paulo? Desenchou, Marcos Paulo É o canal Siluque do Recanto ao vivo Direto do Riachundo Riachundo 2 É a primeira É a primeira É a primeira É a primeira